E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa K47 Desejo Noturno Minimal Air Float 0.10 Exclusivo pra quem deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e comentar Pra participar basta fazer isso, deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e comentar nesse vídeo Pronto, vai estar participando do sorteio dessa K47 Desejo Noturno Que eu vou realizar ao vivo lá na Twitch, twitch.tv barra saulo Guys, hoje eu vou tentar também pegar uma coisa no csgo.net com pouca porcentagem, tá? Eu vou arriscar, eu tô com 2.500 dólares aqui Eu vou tentar pegar essa K47 Gold Arabesque, tá? Hoje eu vou tentar pegar ela, que é uma K que eu tô afim, maravilhosa, né? Outra coisa importante que eu devo ressaltar é que já peguei todas as skins do sorteio mensal do mês de janeiro Sete facas dopplers e sete luvas azuis Valor aproximado de todas essas skins somadas, 43 mil reais Lelma Falcon Doppler, Flip StatTrek Doppler, Ursus StatTrek Doppler, Bayonetta Doppler, Talon Doppler, M9 StatTrek Doppler, Butterfly Doppler Aí depois tem a luvinha Marble Fade, a luvinha Mogul, a faixa Super Impressão, a luva Hortelã, a luva Xadrez Imperial, a Polygon Minimal Air e a faixas Cobalt Skulls Vocês pediram, eu peguei e coloquei nesse sorteio Então o sorteio mensal já está completamente adquiridas as skins Deixa eu mostrar outro bagulho legal pra vocês que eu acabei de ver aqui no Twitter, velho Olha isso aqui que foda Usando o cupom sorte do canal do Saulo Dá sorte mesmo Um dólar virou 150 dólares Com 0.65% de chance 0.65% de chance Que doideira, né, velho? Bom, guys, vamos lá então Vocês já sabem, né? Hoje eu vou tentar pegar essa Gold Arabesque Eu acho que eu vou tentar tudo com 0.5% Igual aquele inscrito ali, viu? Será que a minha sorte está em dia, velho? Vamos ver, vamos ver, né? Obrigado pelo sub, todo mundo que está chegando junto dando sub J, Pedro, Moa, PST Tamo junto aí, meus lindos De coração mesmo Ganhamos! Ganhamos, porra! Vamos, caralho! Vamos! Uma, duas, três, quatro, cinco Cinco tentativas de 0.5%, irmão! Cinco tentativas com 0.5% Eu não estava esperando isso Eu estava mostrando para vocês aqui O Profit do inscrito, velho Falei, ah, vou tentar também, né? Aqui, ó Para quem chegou agora e não viu Aí, ó O cara fez um dólar virar 100 dólares aqui E depois solicitou Parece que vale 150 Com 0.60% Já mostrei isso daqui, né? Falei, ah, mano Eu vou fazer o sorteio aqui para a galera De depósito, né? No csgo.net Mas eu vou mostrar para a galera O que eu vou tentar pegar, né? Aí cliquei Uma, duas, três, quatro, cinco vezes E ganhei Puta que parovski! Vamos! Meio por cento Já vou pegar essa AK, irmão Calma Correu um erro ao comprar o item Não, 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 não Não tem erro nenhum, não Vamos ficar na moral Às vezes o item alguém pegou antes Agora vou, hein? Foi! Imagina só Se eu na, tipo, porra Na idiotice Pego essa AK aqui E falo, ah, mano Não está disponível mesmo Vou apostar ela Eu venho aqui Jogo ela para ir para outra E dar merda Veio, mano Veio Está aqui, ó Está aqui, ó Fiz uma dessa 10 centavos Virou 10 dólares Na segunda tentativa Mano, o CSGO.net Está uma mãe Ai, que delícia, cara 1.534 dólares AK-47 Gold Arabesque Quem quiser depositar aqui No CSGO.net Deposite utilizando O cupom SORTE 40% de bônus Você vai ter no seu depósito, tá? Ou seja, depositou 10 Recebe 14 100 Recebe 140 Qualquer valor que você depositar Você ganha 40% de bônus em cima E se você depositar usando o cupom SORTE No mês de janeiro Você participa desse sorteio De 7 facas Doppler Mais 7 luvas azuis Valor 43 mil fucking reais Para participar É só depositar no CSGO.net Usando o cupom SORTE E preencher o formulário, ó É só você colocar o seu Twitter Instagram Trade link O seu perfil do CSGO.net Que fica aqui em cima, ó Você entra no seu perfil Pega o link Coloca o valor que você depositou Porque cada dólar que você depositar É uma chance de ganhar o sorteio E a print do depósito Chegou a AK Ela veio Testada em campo Com 4 adesivos da Fúria Mano, já aceitei Já aceitei Não quero nem saber, irmão Essa AK aqui, irmão Nem tem a venda na Steam A última vendida na Steam Foi por 9.127 reais Saulão, essa é uma skin Que tem tendência de valorização Muita Por quê? A Dust 2 Saiu da campanha ativa Então não tem como mais Dropar ela Souvenir Só nas caixas Que já foram dropadas Ok? E também Não tem como dropar ela Mais normal Porque ela era da Operação Então não tem mais como Dropar ela Então a gente ganhou Uma skin sim Que tem tendência De valorização, velho Encomenda Se eu quiser vender ela Agora aqui na Steam Eu vendo ela por 8 mil reais Só que obviamente Esse valor de encomenda Nunca que eu vou vender Essa cara No valor da encomenda, né? Float 0,36 Tudo bem O float dela Não tá Aquela maravilha Mas na moral Por 11 dólares 11 dólares não Vamos ser sinceros 11 mais 11 Mais 11 Mais 11 Mais 11 23, né? 26 30 E 7,50 Por 37,50 Tá? Ganhamos uma AK De no mínimo 9 mil reais Vamos inspecionar ela Lá no jogo, velho 23 Com mais 23 Dá 46, pô Ah, irmão Eu sou o rei do profite Eu não sou o rei da matemática 57,50 É isso 57,50 Eu ganhei Vamos No Mano Que AK Fantástica Que AK Fantástica Meus Amigos Caralho Cupom sorte No csgo.net É a única coisa Que eu falo pra vocês, velho Saulo só pagou Os adesivos dela Basicamente O que a gente gastou Lá no csgo.net Era o valor dos adesivos Que tá colado nela, velho Insano, irmão Insano 5 4 3 2 1 Foi Nossa senhora Meus amigos Que AK Maravilhosa O melhor Pagamos 57 dólares Nela, irmão 11,50 Meio por cento De chance Virou Essa AK 47 Douradinha Maravilhosa csgo.net Cupom Sorte Esqueça Absolutamente Tudo E agora Vou fazer a boa Pro chat Vou depositar Na conta De algum Dos inscritos Se você não Me acompanha Na twitch Twitch.tv Barra Sal Faço lives Todos os dias Depositando Na conta De inscritos Jogando CS Tudo mais Se você Assistiu o vídeo Até o final Deixa o like Se inscreve No canal Ativa Ativa o sininho De notificações Comenta E velho Na moral Vocês merecem Eu profitei Vocês merecem Um sorteio Nesse vídeo Exclusivo Desse vídeo Vou achar uma AK47 Legal aqui Pra sortear Pra galera Do vídeo Aqui Uma AK47 Desejo Noturno Minimalware 256 reais Float 010 Vamos inspecionar Ela dentro Do jogo Olha só Que AK Maravilhosa Essa é a AK47 Desejo Noturno Que eu vou Sortear Pra vocês Meus lindos E pra participar Do sorteio Dela Deixa o like No vídeo Se inscreve No canal Comenta Basta fazer isso Deixar o like Nesse vídeo Se inscrever No canal E comentar Simples Vou realizar O sorteio Da AK47 Lá na Twitch Twitch.tv Barra Saulo Então é isso Meus lindos Eu vou indo nessa Um beijão Do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto Beijo Com o Pão Sorte No CSGO.net Tchau 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 Tchau